E aí tá a propaganda, vamos então ao último assunto do dia de hoje. Já deixou o like? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Já clicou em todas as notificações? Faça isso e você vai receber o aviso do YouTube sempre que tiver vídeo live estreia nova. Bom, o amor pelo automobilismo começou cedo para Hermann Tilke, cujo nome é associado a uma legião de circuitos aos quais a Fórmula 1 também está conectada. O próprio alemão tinha o sonho de correr e participou em várias provas de longa distância nas últimas décadas. E ao mesmo tempo, Tilke começou a estudar engenharia civil na Universidade de Aachen. Depois de obter seu diploma universitário, ele decidiu começar seu próprio negócio. Isso também atraiu o interesse da FIA. Nos anos 90, veio seu primeiro projeto e esse foi um que a Red Bull Racing lhe agradecerá. Circuitos de Fórmula 1 suficientes existem há algum tempo, mas como a segurança de algumas pistas não podia mais ser garantida, algumas pistas tiveram que passar por algumas mudanças. O primeiro circuito que teve que enfrentar foi o Unger Ring, que agora é conhecido como Red Bull Ring, lá em 1996. Depois de alguns acidentes fatais, a FIA decidiu que o circuito precisava ser alterado, apesar de Alan Prost ser um fã do layout original. O francês teria gostado de ver algumas pistas extras adicionadas, mas o órgão regulador pediu a Tilke para dar uma boa olhada na pista. O layout do anel A1 não diferencia muito do layout original de Austin Range. O circuito foi encurtado principalmente, mas nas curvas características, como a curva 5, A8, foram mantidas. À medida que a pista foi encurtada, algumas curvas longas e rápidas foram substituídas por curvas fechadas feitas em baixa velocidade. Pense na curva 1, na curva 3, já que a pequena torção na reta é vista como curva 2, na curva 4 e nas duas últimas curvas. O layout permaneceu inalterado desde 1996, apesar do fato de que várias rotas são possíveis para vários ramos do automobilismo. Alguns circuitos icônicos na terra natal de Tilke também exigiram trabalhos de reparo no final dos anos 90. Por exemplo, Sachring, Nürburgring e também Hockenheimring foram atendidos. Especialmente o Nürburgring era naturalmente conhecido por sua natureza perigosa. Não foi à toa que Jack Stewart descreveu o circuito como o inferno verde. No entanto, a Fórmula 1 retornou a Nordschaff em 2020. Deixa eu lembrar aqui a pronúncia Nordschaff, acho que é isso, né? Essa foi a última vez que a classe real teve uma corrida na Alemanha. Nos anos anteriores, o Hockenheimring foi conduzido. Deixa eu colocar aqui para você na tela. Nós fizemos um vídeo já sobre esse circuito. Circuito do Northern Schleife palco. Agora acertei, né? Palco do terrível acidente com o Nick Lauda. Em 1976 voltará a Fórmula 1. Falamos sobre isso. Deixa eu colocar aqui o vídeo na tela. Se você quiser assistir, ele está aqui no nosso canal. Basta você procurar aí que você vai encontrar. Clique aqui. Clique aqui no nome do nosso canal. E você vai encontrar. Que maravilha. Tive um probleminha aqui agora. Fora do ar. Tá, beleza. Então, vamos voltando. Mas o vídeo está aqui. Clique aqui no YouTube. E você vai encontrar. Dando sequência na matéria, vamos falar então que Chilke é atualmente um dos quatro projetistas de circuitos empregados pela FIA. No entanto, ele é o único que realmente projetou os circuitos a partir do zero. Exceto as mudanças no circuito de Silverstone em 2010. A primeira tarefa de Chilke foi projetar uma pista para o GP da Malásia. O circuito internacional de Sepang é o primeiro circuito que foi totalmente registrado por Chilke. Com o circuito internacional de Sepang, o alemão também imediatamente estabeleceu um bom nome para si mesmo. Uma combinação de duas primeiras curvas desafiadoras, curvas rápidas, curvas lentas e longas retas. E combinações de curvas rápidas rapidamente fizeram do circuito da Malásia um favorito. Portanto, não é surpreendente que Chilke tenha usado essa fórmula várias vezes. A Fórmula 1 queria se expandir para o Oriente. Portanto, Chilke era o homem certo para projetar vários circuitos. O circuito internacional de Xangai foi logo estabelecido e se assemelha ao seu antecessor em certos aspectos. A primeira curva é praticamente a mesma. Há algumas curvas rápidas, algumas curvas lentas e também Xangai. Tem uma reta muito longa. Melhor copiado bem do que mal projetado, digamos assim. Melhor copiar bem do que mal projetado. Ao mesmo tempo, o Chilke também trabalhou em dois outros circuitos. Nomeadamente, o circuito internacional do Bahrein e o Parque de Istambul. O grande prêmio do Bahrein está no calendário da Fórmula 1 desde 2004. Como a maioria dos circuitos de Chilke, o circuito internacional do Bahrein tem uma curva característica. No circuito de Sakir, essa é a combinação das curvas 9 e 10. Nesse local, é muito fácil para os pneus travarem. Então, os pilotos seguem em frente. Nessa virada técnica, é fundamental ter uma boa saída. Após a curva, segue então uma seção reta, onde o DRS também pode ser usado. O Istambul Parque também tem suas peculiaridades. Na verdade, o circuito não está mais no calendário, apesar do fato de que ainda havia corridas em 2020 e 2021. No entanto, a pista tem uma curva muito famosa, ou seja, a curva 8. Aqui os pilotos passam em alta velocidade e a curva tem nada menos que quatro ápices diferentes. Portanto, é crucial passar bem por essa curva. Caso contrário, você como piloto apenas perde toneladas de tempo. As características dos cursos acima mencionados podem ser encontradas quase todas no circuito das Américas, que Tilke também projetou. O cara é uma fera, né? Apesar das características específicas dos circuitos projetados por Tilke, o designer tem sido criticado com bastante frequência. Especialmente os fãs da Fórmula 1 não entendem algumas escolhas do homem de Oup. Pense na última chicane no circuito de Barcelona-Catalúnia. Esta combinação de curvas tem sido frequentemente objeto de discussão. Além disso, o circuito já é conhecido como uma boa pista de testes em vez de uma boa pista de corrida. A chicane simboliza o fato de que é difícil ultrapassar no circuito espanhol. O último setor também arruinaria o fluxo em direção à reta, dificultando a ultrapassagem da curva 1. Tilke depende disso, pois ele cuidou do trabalho em 2007. E o circuito de Barcelona-Catalúnia não é o único circuito que teve que lidar com essas críticas. Além disso, o Parque de Istambul, discutido anteriormente, tem uma sessão lenta antes que a linha para a primeira curva seja iniciada. Por ser difícil seguir nessas curvas, a corrida não é estimulada. Por exemplo, os circuitos em Singapura e Abu Dhabi também têm algumas sessões muito lentas, então o fluxo não é ideal. Por exemplo, após a curva 9, na final de 2021, Max Verstappen já tinha certeza de que já tinha a vitória da corrida e o título mundial no bolso. No entanto, essa não é a única reprovação com a qual o Tilke tem que lidar com o mundo da Fórmula 1. Os limites da pista tornaram-se um tópico cada vez mais de discussão nas últimas temporadas. A maioria dos pilotos e outras figuras, por eminentes, não entendem que os circuitos não usam limites naturais da pista, como grama e cascalho. O circuito de Yas Marina é um dos exemplos em que as pistas de escoamento são usadas e, portanto, as penalidades para os limites da pista estão à espreita. Algumas figuras históricas dentro do mundo da Fórmula 1 acham uma pena que os pilotos não sejam punidos pelos erros que cometem. Também no passado realmente recente, os cursos foram adicionados ao calendário que Tilke projetou, embora esses sejam todos os circuitos de rua. Pense no circuito de rua em Hanoi, que nunca foi usado por causa da pandemia de corona. O Jeddah Cornet Circuit também vem de Tilke. Esta pista já foi usada duas vezes e também será usada para grandes prêmios no futuro. O próprio Tilke ficou muito satisfeito com a adição ao calendário, já que agora é conhecido como o circuito de rua mais rápido do mundo. E no próximo ano, o grande prêmio de Las Vegas retornará e o novo layout também foi concebido pelo Tilke, meus amigos. É verdade, é verdade. O alemão claramente deixou sua marca na Fórmula 1 nas últimas décadas. O designer adicionou vários circuitos ao calendário de Fórmula 1 e recebeu elogios suficientes por isso. No entanto, ele também teve críticas suficientes para lidar no passado recente. Mas ame ou odeio, seus circuitos ainda estão em múltiplos no calendário, também na próxima temporada. Nove dos próximos 23 circuitos estão no nome de Tilke. E com isso ele garantiu seu lugar no raio da fama da Fórmula 1. Tá aí, né? Apesar das controvérsias citadas, ele com certeza é um gênio dos circuitos. Deixa eu voltar aqui ao site. Já deve ter retornado. Sim, já retornou. Nossa, erros desse tipo são normais em qualquer tipo de site, né? Não lembro a última vez que tinha acontecido. Acontece agora. Estamos no ar novamente. Tá aqui, ó. O vídeo que eu queria mostrar. Circuito de Nordelschleif, palco de muitas corridas fantásticas. Pode voltar à Fórmula 1. Esse vídeo tá aqui no nosso canal, hein? Tá aqui no canal. Opa! Se ele colocar a imagem na tela, né? Tá aqui. Aqui é o nosso site, né? Matéria que eu citei agora. E aí tem o vídeo aqui sobre o circuito de Nordelschleif. Se ele pode, então, voltar à Fórmula 1. Se você quiser ver esse vídeo, basta você clicar aqui no canal. Esporte Total, momentos emocionantes. E você vai encontrar. Chegou até aqui, meu amigo. Chegou até o fim desta live, vídeo estreia. Deve ter gostado, então, né? Mas se você gostou realmente, não esquece de deixar o like, se inscrever, acionar o sininho, falar a coisa toda, clicar em todas as notificações. Todo dia tem vídeo, tem informação aqui pra você. Deixa o like, então. Aqui falamos do automobilismo com a Fórmula 1, do mundo das lutas, especialmente com o UFC. E do motociclismo com a MotoGP, Moto2 e Moto3, também MotoE e Mundial Superbike. Considere compartilhar também nossos links com seus contatos e ajudar, assim, o canal a crescer e trazer mais conteúdo. Lembrando que nós transmitimos também as melhores corridas e lutas ao vivo aqui no canal, hein? Tudo ao vivo por aqui. Acesse nosso site, o site que eu peguei agora há pouco é essa informação, né? Informatudo.com.br barra esportes. Lá tem de tudo. Deixa eu mostrar aqui o site pra você, já que estamos com ele aberto aqui, né? Deixa eu colocar primeiro a imagem na tela. Esse aqui é o nosso site, né? Informatudo.com.br. Você vai aqui na página inicial. E daí aqui na página inicial você tem, então, aqui as notícias gerais que eu citei antes. E aqui os esportes em três categorias, né? AutoMobilismo News, Moto Velocidade e Mundo das Lutas. Você acessa aquele que mais você gosta. Segue também o nosso Pix aqui na tela. Deixa eu colocar a imagem, nossos códigos. Você gosta desse nosso trabalho? Nossa forma de contar as notícias? Qualquer valor é bem-vindo nessa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Tá aí na tela pra você. Você que mora no Brasil, né? E pode usar, então, o Pix. E não esqueça também de ativar as legendas, né? Ative sempre as legendas. Mesmo que você esteja vendo em português, as legendas são muito úteis. Também o nosso site, cujo link está aqui na tela, né? Esse aqui que eu já falei. Que está aqui na tela. Você encontra nossos serviços e produtos que oferecemos. Fornecemos provedor de sites. Nosso site está hospedado nesse provedor. Deu essa pequena falha aqui agora, mas como eu disse, isso aí é normal em qualquer site. Qualquer site. O uptime que chama é 99,9%. Quer dizer que 99,9% do tempo ele estará online. Esse 0,1 aí, 0,01, ele poderá estar fora do ar. Isso aí acontece. Eu não lembro a última vez que tinha ficado fora. Infelizmente foi justamente enquanto a live estava acontecendo, mas faz parte. Se o seu site está lento, se o seu site está caro, considere mover seu provedor para nós. Olha só a velocidade que carrega. Aqui, meus amigos, é na velocidade da luz, hein? Aqui as matérias são na velocidade da luz. É super rápido. Aqui a matéria que eu citei no começo, né? Sobre o homem-elefante. Opa! Se eu colocar a imagem na tela, você vai enxergar, né? Tanta imagem é que eu me perco às vezes. Então, aqui o homem-elefante que eu falei antes. Você vai aqui na página inicial, né? Olha a velocidade que carrega o nosso site. Aqui as notícias gerais. E aqui os esportes. Automobilismo, moto-velocidade e mundo das lutas. Clicou, abriu, é rápido, é na velocidade da luz, como eu acabei de falar aí para você. Então, se quiser mover o seu site, se você tem site e quiser mover para o nosso provedor, aqui no site você encontra na página inicial, tem os nossos produtos e serviços. Nós também vendemos computadores e peças. Gravamos áudios para rádios, enfim, muitos trabalhos para você. Você acompanha tudo. Link também aqui na descrição para você. Por hoje é isso, meus amigos. Essa foi mais uma live vídeo estreia. Obrigado a todos pela audiência. Ah, temos alguém participando aqui pelo chat. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no ar aqui. Vou colocar no ar para você a participação do nosso espectador. Cadê você? Aqui, vamos lá então. Quero mandar um abraço especial. A Kumatora Brasil, que sempre participa conosco. Sempre, Kumatora, você tem muito conhecimento. Agradeço sempre por sua participação, pelas suas mensagens. Sempre comentários bem inteligentes. Tem pessoas que vêm às vezes para estragar a live. Kumatora Brasil é um exemplo de pessoa que vem para engrandecer com os seus comentários. Como a atora escreveu aqui, Herman Chilke, que só se salva três circuitos realmente bem feitos dele. E o resto de mediano para ruim. Está aí então a opinião do nosso espectador. Beleza, está valendo aí a informação. Ele tem o nome dele escrito na história da Fórmula 1. Mas, claro, tem as controvérsias que nós falamos, né? Ainda espero pela vinda do Topra da Yamaha em 2024 na MotoGP. Sobre moto velocidade, nossa próxima live aqui do canal será sobre o Mundo das Lutas. Depois será sobre a moto velocidade, também sempre trazendo. Eu faço live, estreia vídeo desses três assuntos, né? Fórmula 1 com automobilismo, Mundo das Lutas com UFC e também a moto velocidade com o Mundial Superbike e a MotoGP. Todas as categorias também eu narro aqui no canal, né? Trago para você também as narrações. Certo, obrigado Kumatora pela participação. Lembrando, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda. Por hoje é isso, obrigado e não esqueça, acelera o mundo! Que a qualquer momento estaremos de volta com muito mais para você. Valeu, obrigado, até mais!